Música Boa noite caros amigos Hoje nós estamos aqui com Dom Filipe Santoro, Bispo Diocesano de Nossa Diocese E vamos conversar um pouco com ele sobre a importância do plano de pastoral de conjunto em Nossa Diocese Dom Filipe, boa tarde O que é o plano de pastoral de conjunto? Logo que eu cheguei aqui na Nossa Diocese de Petrópolis em 2004, julho de 2004 Eu encontrei os sacerdotes e expliquei que tinha o desejo de um plano que organizasse toda a vida da Nossa Diocese Que desse unidade ao trabalho das várias paróquias, das várias pastorais, movimentos, serviços, associações, novas comunidades O plano pastoral de conjunto é um plano unitário que abraça toda a atividade pastoral da diocese e toda a obra de evangelização da diocese Então porque eu quando cheguei aqui achei uma diocese em boas condições Porém cada paróquia fazia o seu caminho Cada comunidade fazia o seu caminho Sentia necessidade de uma relação orgânica que pudesse unir todas as várias paróquias, movimentos, associações Numa perspectiva comum Por isso é um grande trabalho de unidade que desse um rosto unitário a toda a vida da Nossa Diocese E qual é a importância do plano de pastoral hoje na Nossa Diocese? Hoje na Nossa Diocese o plano pastoral de conjunto é ponto de referência para toda a atividade Seja de evangelização, seja de atividades pastorais, seja de presença na vida da sociedade Então o plano pastoral agora dá um rosto unitário a toda a nossa vida, toda a Nossa Diocese Por exemplo, aconteceram aquelas chuvas no início de janeiro deste ano de 2011 Toda a estrutura do plano pastoral que tinha como objetivo a evangelização, o anúncio, a missão Foi utilizada a serviço, particularmente no Vale de Cuiabá e lá em Teresópolis Na paróquia do Sagrado Coração, nos vários pontos da desgraça, mas também em Pessegueiros, também em Venda Nova Toda esta realidade da missão foi um trabalho unitário Porque os frutos são muito grandes Porque todo mundo caminha na mesma sensibilidade, na mesma intensidade, na mesma direção O trabalho, o valor é unitário Tem também um outro valor muito importante Que é a sintonia com o caminho da CNBB no Brasil A sintonia com o caminho da conferência dos bispos do Brasil De toda a igreja do Brasil Antes, às vezes se estava conectado, outras vezes não Aí nós, trabalhando o plano pastoral de conjunto Nos juntamos para poder indicar a perspectiva comum Por exemplo, agora se dá todo um grande trabalho Uma grande ênfase na campanha da fraternidade E também na campanha da evangelização Na campanha missionária E em outros momentos Por isso, o outro fruto do plano pastoral de conjunto Foi ter dado unidade ao nosso trabalho da vida diocesana Com a igreja toda no Brasil E isso foi um dom muito interessante O outro aspecto é que todo mundo agora sabe Que a perspectiva do cristão Do cristão católico que vive na diocese de Petrópolis É uma perspectiva de testemunho da sua fé E de anúncio missionário De ser missionários Sobretudo com as pessoas afastadas D. Filipe, o que motivou o senhor a implantar na diocese O plano de pastoral? Foi o meu trabalho Na arquidiocese do Rio de Janeiro Quando eu era bispo auxiliar Quando eu era bispo auxiliar lá no Rio O cardeal do Eugênio Me deu a coordenação da missão popular Na arquidiocese do Rio de Janeiro Em vista na preparação do ano 2000 Que era o ano do Jubileu Aí eu pessoalmente coordinei todo o trabalho E vi lá os frutos desta coordenação Como as paróquias Todas as paróquias da diocese vibravam junto Então um momento de unidade De intensidade, de vibração Favorecido pelo envolvimento do bispo Do arcebispo Das pastorais Dos padres Dos leigos Dos movimentos Das novas comunidades Todo mundo tendo um objetivo comum Vi que era um fruto muito grande Porque às vezes Tinha uma riqueza muito grande Numa paróquia Mas não se comunicava aos outros Ficava limitada lá Tinha sim alguns elementos aqui muito bons Toda a pastoral da juventude A pastoral vocacional A pastoral familiar Mas o conjunto de todas as atividades pastorais Então dá uma unidade maior E permite comunicar a beleza da vida cristã De uma paróquia De um movimento De uma associação As outras paróquias Movimentos e associações Então foi a experiência positiva Que eu vi na arquidiocese do Rio de Janeiro Mas também na experiência que eu conheci Trabalhando na CNBB Na comissão de doutrina A importância que eu via em outras dioceses Mas até por princípio Porque se nós somos um corpo só Um corpo único Aí o plano pastoral de conjunto É como comunicar É fazer crescer Por isso eu falei Acolher e comunicar A presença de Cristo Que muda a vida Então é comunicar a este corpo Uma vida única Um fervor Um ardor único É uma perspectiva missionária única Nós vemos que os missionários De nossa diocese Estão muito motivados na missão Depois que começou o plano pastoral Todas as pastorais Estão engajadas aí no trabalho Em suas paróquias Muito motivadas E o plano de pastoral Ele para nos limites Da nossa diocese? Não O plano pastoral não para Nos limites de nossa diocese O plano pastoral Tem como objetivo A formação da pessoa E depois a pessoa Que dá testemunho de si Que dá testemunho de si Em todos os lugares Onde ela vive Mas O fruto principal Do plano pastoral Na nossa diocese É Que o plano pastoral Não se coloca Como Uma pastoral a mais Uma ação pastoral Existem as várias pastorais Pastorais familiar Pastorais sociais E etc Tem o plano pastoral Não O plano pastoral É como a alma De todo o trabalho pastoral É como Todo mundo agora sabe De pastorais De movimentos Cursilhos Encontro de casais Movimentos vários Novas comunidades Todos estão se movendo Nesta direção A coisa bonita foi Que nós começamos Em 2005 Já com a primeira A primeira Assembleia Diocesana Em 2005 E aí que aconteceu Que pouco a pouco Nós fomos aprofundando Este tema unitário E o tema da missão Tivemos Em 2007 A conferência De Aparecida E a conferência De Aparecida Aprofundou A temática Dos discípulos E missionários Para que os nossos Povos tenham vida Aí nós entramos Em plena sintonia Porque depois Aparecida desenvolve O grande tema Da missão continental E da missão permanente Exatamente Estávamos Em sintonia Com a igreja Na América Latina toda Por isso O plano pastoral Nos projeta Além Dos limites Da nossa diocese Em sintonia Com toda a igreja Na América Latina Este fervor Este ardor Este espírito novo De anúncio De comunicação De recuperar Os fiéis perdidos E de testemunhar Também na vida Na sociedade Na atividade pública E política O ardor Que vem do encontro Da beleza Do encontro com Jesus Então O momento Do plano pastoral E da nossa missão Está projetado Além dos limites Da nossa diocese E se alimenta Do fervor Da vida Da vida De fé Que nasceu De aparecida Em toda a América Latina No nosso Brasil E na nossa diocese Em 2005 Toda a diocese Ela refletiu Sobre três temas Santidade Comunhão E missão Eu queria que o senhor Explicasse um pouquinho O porquê O porquê De refletir Sobre a santidade Sobre a comunhão E sobre a missão Logo no início Do plano pastoral Certamente Qual era Qual deveria ser O meu ponto de partida Aí eu não inventei Um ponto de partida Eu achei O documento Do Papa Do bem-aventurado João Paulo II Nosso querido Bem-abeato João Paulo II Que se chama Novo Milênio Ineunte No início do novo milênio E aí O Papa Neste documento Muito importante Ele diz Que não são Organizações Pastorais Que vão dar Uma novidade A nossa igreja Mas a transformação Profunda Da nossa vida A transformação Profunda Das nossas comunidades Assim aconteceu Que eu peguei Os pontos chaves Que João Paulo II Indicava É o ponto Da santidade Não existe Renovação Da vida Da igreja Sem uma experiência Profunda Da santidade Da comunhão Com Cristo Aí todo mundo Refletimos Por um tempo Sobre o tema Da santidade Depois a santidade Nos coloca Em comunhão Com o Senhor Então em comunhão Uns com os outros Isso aprofundou O tema da unidade Entre nós E depois Mais ainda Chegamos Ao tema Da missão Já no primeiro ano Então foi Todos os padres Os leigos Os movimentos Pastorais Associações Todos Aprofundavam O tema Da santidade Da comunhão E da missão Segundo o acento Dado pelo Papa João Paulo II E foi um momento Belíssimo Eu via as reuniões Dos padres Nos quais cada um Dizia como é que está sendo A sua experiência De santidade O seu caminho De santidade As reuniões Dos leigos O valor da santidade Na vida da pessoa Porque muitas vezes Preocupados Com coisa organizativa Se deixa de lado O básico Que é A santidade A qual nós todos Somos chamados A mesma coisa Com a unidade A mesma coisa Com a missão O meu ponto de partida Quis ser um ponto Seguro Firme Na orientação De João Paulo II Que é a orientação No início do milênio Para o milênio Então eu me coloquei Nesta base sólida E foi uma riqueza Porque as pessoas Começaram a vibrar E toda a diocese Meditou sobre estes pontos Todo mundo Por isso tivemos Um ponto de unidade De reflexão Muito profundo Que ajudou muito E que deu O ponto de partida A diocese Junto com estes Três temas Nós na diocese Fizemos a oração Pelo plano pastoral Que também é rezada Agora no início Das missas E que dá unidade A toda a nossa diocese Acolher e comunicar A presença de Cristo Que transforma a vida Então Todo mundo Além de trabalhar De meditar Está rezando Pelo plano pastoral Pelo plano Que continua ainda vivo Está dando Seus frutos Nós vemos que O plano de pastoral De conjunto É algo muito grande Na nossa diocese E tudo que é muito grande Tem desafios Quais são os desafios Do plano de pastoral Hoje? Bom Os desafios O primeiro desafio É A novidade da coisa Existe um tempo De que se trata Que que é Que que não é Como é O tempo do conhecimento Da adaptação Mas nós começamos Porque Estas coisas Se conhecem Trabalhando Se conhece Como a nadar Se aprende a nadar Nadando Com alguém Com alguém Que sabe Com alguém Que tem experiência Te conduz Iluminado Sustentado Pela orientação Da igreja Do papa Aí começamos Isso Então o primeiro desafio É Do desconhecido De uma dimensão Desconhecida Não muito conhecida O segundo O segundo grande desafio Que depois Coincide com A palavra Que nós encontramos Na conferência De aparecida É o tema Da conversão Pastoral Toda a nossa pastoral Não deve ser Uma pastoral Para administrar Uma pastoral De manutenção Daquilo que nós temos Mas deve ser Uma pastoral Missionária Do anúncio Então O grande outro desafio É passar De uma pastoral De manutenção A uma verdadeira Conversão pastoral Uma pastoral missionária Como éramos acostumados Simplesmente A receber os fiéis Agora A formação E a criar O discípulo de Jesus Missionário Ardoroso E depois O outro aspecto É o aspecto Específico Da missão A missão Não é algo Apenas uma iniciativa Missionária Visitar as casas Claro Este é um aspecto Mas o grande tema Da missão É o tema Da missão Permanente Quer dizer A pessoa É ela missionária A pessoa É ela comunicativa Aí nós vamos Continuar O trabalho Da missão Mas sobretudo Aprofundando Esta novidade Que acontece Na nossa vida Pelo encontro Com o Senhor Jesus É que se comunica Através das ações Cotidianas Através dos encontros Cotidianos Que nós temos Isso falava Isso falava aí Dessa importância De comunicar Qual é a importância Dos agentes Se podemos chamar assim De agentes De pastoral Porque não é mais uma pastoral Mas qual é a importância De nós Leigos Dos sacerdotes Dos religiosos Abraçarem A missão Abraçarem O plano pastoral Cada um Segundo a sua Própria característica Vive E comunica A beleza Do plano pastoral Os padres Segundo a sua Função específica Que receberam De ministros Da palavra Ministros Dos sacramentos Guias Da comunidade Estas funções Que eles têm Não são para Reunir apenas As pessoas Mas para reuni-las Formá-las E lançá-las No plano pastoral Missionário Essa é a perspectiva Os leigos Sentir que eles São protagonistas Então isso É muito importante Todo o nosso Plano pastoral Tem um ponto De referência Que é o protagonismo Dos leigos Nas assembleias Os leigos Nós vamos celebrar A sétima Assembleia Diocesana Nas assembleias Os leigos Falam Intervêm Comunicam Colocam Na sua experiência As suas dificuldades Estão unidos Com os padres Vivem com os padres Intervêm Então sabem Que a missão Não é só o padre Que faz a missão A missão E todo mundo E todo mundo Que faz Os leigos Fazem na sua missão Os religiosos Fazem na sua missão Dando testemunho Da sua vocação Da beleza Da sua vocação Então É uma igreja Participativa Uma igreja Que participa Junto com os sacerdotes Cada um Segundo o seu estilo Mas dando Do seu próprio testemunho Então Cada um Tem a sua Fisionomia Específica Neste trabalho E é muito bonito Porque Observamos A colaboração De todos O bispo Sem os padres Seus leigos Seus religiosos Não pode mandar Para frente A diocese A beleza É quando Cada um Segundo a sua Responsabilidade Colabora E aí a pessoa Sente que a igreja É a sua casa Que a igreja É a sua família Cada um Com funções Diferentes Sustentados Pelo amor de Deus E pela força Do espírito Nós sabemos Que Algo importante No plano pastoral É o testemunho Como colocar Esse testemunho Em prática Seja nos ambientes Onde se participa Se trabalha Se estuda Como dá Esse testemunho Tem duas formas A maneira mais simples Para dar testemunho É o testemunho Com a nossa própria vida A comunicação Da beleza Do encontro Com Jesus Porque Jesus O que ele faz Ele Se comunica Entra em relação Conosco Nos abraça Vinde e vede Vinde comigo E assim Jesus Comunica Sua vida É missionário Da sua vida Com os amigos Assim Acontece Na nossa pessoa Nós Recebemos a fé E no momento No qual recebemos A fé Fazemos uma experiência Profunda Do abraço De Cristo E queremos Dar o abraço Dele As pessoas Que encontramos No nosso dia a dia No ônibus No mercado Nos serviços No nosso trabalho Na nossa família Então o testemunho É esta continuação Do abraço De Cristo Dado as pessoas Que encontramos No nosso dia a dia É o testemunho De uma fé Muito simples Muito bonita Então por isso A importância Que o agente De pastoral Não é apenas um Que está na igreja Noite e dia Sexta, sábado e domingo Mas é uma pessoa Que fez o encontro Com Jesus E que na segunda-feira Na terça No trabalho Comunica a diversidade Que Jesus colocou Na sua vida Então esta é A primeira forma A forma Da nossa presença Comunicar o abraço De Cristo Encontrando outras pessoas Levando outras pessoas E chamando-as A fazer parte Da nossa experiência Então o testemunho O pessoal Outra forma É a criação De pequenas comunidades Esse que é o ponto Fruto da nossa Da nossa Missão popular É que Na paróquia Dividida Em setores Nos vários setores Nasceram Novas comunidades A beleza De tantas Pequenas Novas comunidades A existência De uma pequena Comunidade Numa rua É o sinal Lá da igreja Doméstica De Jesus Que lá está presente Então O testemunho pessoal O testemunho dado Através Destas pequenas comunidades Que que fazem Que lêem a palavra de Deus Que seguem o caminho Que a igreja indica Se ajudam Colocam em comum Os que têm Se alguém precisa De outra De alguma coisa Se socorre Ter um conhecimento Recíproco As pequenas comunidades E toda missão Tem como objetivo Compartilhar a vida Por isso Não é só Vai lá Reza E vai embora Não é Você entra em contato Conhece a situação Começa A carregar os pesos A oferecer A tua Solidariedade O teu abraço De Cristo Então A importância Destas pequenas comunidades Que são como O braço estendido Da igreja Missionário Na situação Nas novas situações Que a missão abre E já Vamos completar Aí sete anos De plano pastoral Que avaliação O senhor faz Durante esses sete anos Se já dá Para fazer uma avaliação Também Bom Durante Estes sete anos Nós Tivemos Momentos Muito bonitos Eu destaco Algumas coisas Como fruto Do plano pastoral E destes anos De assembleia Em primeiro lugar A ênfase Que é dada agora A novena de natal A novena de natal É um grande momento De evangelização Fácil Bonito Porque esperando A vinda de Jesus Se chamam As pessoas Que moram Perto de casa Se fazem Na paróquia Tantos grupos De novena A novena Como grande lugar De anúncio E de experiência Da própria Presença De Jesus Dentro da nossa vida Depois O outro aspecto Muito importante Que nós Revitalizamos E estendemos Foi a nossa Peregrinação Aparecida A peregrinação Aparecida Um momento Que era pequeno Mas virou Um ponto Forte Da nossa Da nossa Missão A nossa Última Peregrinação Foi com Dez mil Pessoas Mais de dez mil Pessoas Por quê? Porque sabemos Que é nossa Nossa senhora Que nos oferece Jesus Jesus como Alguém de carne e osso Jesus Homem como nós E Deus Nosso salvador Então todos nós Para viver Para ser Missionários Ardorosos Entusiasmados De Cristo Precisamos Do encontro Com a nossa Senhora Porque ela Nos oferece Nos oferece A pessoa De Jesus Depois Além disso As assembleias Diocesanas Que foram Um grande Momento Esta será A sétima De grande Participação Com grande Participação De pessoas No último Dia Dos nossos Fieis As assembleias Diocesanas Mas outra Novidade As assembleias Decanais Nos decanatos Momentos De participação De trabalho Comum Isso é muito Importante É muito Bonito Além das Assembleias Decanais Também As assembleias Parroquiais Nas paróquias O trabalho Feito Nas paróquias Muito bonito Muito interessante As paróquias Começam A se Interessar Depois Mais uma Coisa Que foi Fortalecida Por isso O conselho Pastoral Diocesano O conselho Pastoral Com os representantes Leigos De todas As paróquias Que pensam Que pensam Que se reúnem Que dão O seu juízo Depois O conselho Pastoral Parroquial É o conselho De administração Econômica Parroquial Em cada paróquia Os leigos Os leigos Que tem A sua A sua Responsabilidade Então Assim Nomeei Já Sete Coisas Importantíssimas Mas Sobretudo Se a gente Vê Quantas vezes Graças A nossa Missão Aumentou O ardor De movimentos Pastorais Associações Aumentou Aumentaram A conversão Das pessoas Depois Aumentou Por exemplo A santificação Do sacramento Do matrimônio E aumentou Muitas pessoas Que estavam Afastadas Voltam A conhecer A igreja E se aproximam Então É uma riqueza Muito grande Que Deus Está abençoando E que pedimos A ele Pela intercessão De Nossa Senhora Do amor divino Que continue No próximo Agora dia 14 e 15 Vamos estar lá Em Teresópolis Todos nós Reunidos Para mais uma Assembleia de Ocesana E o que o senhor Tem assim A falar Para essas pessoas Que estão em casa Nos assistindo E estão lá Já ansiosas Para estarem Na Assembleia Encontrar Também com o senhor Acho que A juventude De modo particular Como jovem Sempre Fico Ansioso Para chegar O momento De Assembleia De Ocesana Para estar Mais próximo Do senhor Também Como nós Estamos juntos Também No encontro Da pastoral Da juventude Mas a Assembleia É algo Primordial Na nossa Diocese Então Uma palavra De motivação Para essas pessoas Que estão ansiosas Para chegarem Dia 15 de novembro Para estarem lá Junto com o senhor Não podem perder Este encontro Do 15 de novembro Porque lá no Pedrão A partir das 13h30 Será um momento Extraordinário Um momento De testemunhos Um momento De testemunho Por exemplo Sobre a vida Sobre a missão Depois Momento de testemunho Sobre a jornada Mundial da juventude Um momento De testemunho Sobre a presença Da igreja Durante as chuvas Que tivemos Este ano Momento de testemunho Da vocação Momento de testemunho Da catequese Momento de testemunho De canto Momento mariano Neste Neste momento Nós vamos Fazer uma coisa Bonita Vamos proclamar Solenemente O santuário mariano Da nossa diocese Nossa senhora Do amor divino A paróquia Que está em Correia Não é apenas paróquia Mas é o santuário Diocesano E nossa senhora Do amor divino Vamos renovar É solenemente A padroeira Da nossa diocese Então um momento Muito bonito Por isso Aquela tarde Do feriado 15 Será uma tarde De celebração Belíssima E convido a todos Os jovens em particular Mas todo mundo A partir Todo mundo Que fez missão Durante este tempo Faça Todo o possível Vai na paróquia Tenha ainda lugares Nos ônibus Não podem perder Porque é um momento Belíssimo Um momento extraordinário De vitalidade Da nossa diocese Venham O tema Que hoje Nós vamos Vamos desenvolver Vamos desenvolver Nesta Nesta Nossa assembleia Retoma o tema Das diretrizes Da igreja Da igreja Da ação evangelizadora Da igreja No Brasil Será este o tema A partir de Jesus Cristo Na força do Espírito Com a proteção De Maria Por que? É porque O ponto de partida Lá confessando As confissões As pessoas Que querem voltar A verdade Da sua vida Aquilo que é essencial Aquilo que é mais bonito Então A partir de Jesus Cristo Na força do Espírito Porque a nossa missão Não é fruto De estratégias A nossa missão É fruto Do poder Do Espírito O Espírito Que muda As pessoas O Espírito Que não deixa As coisas Como estão O Espírito Que nos dá A perspectiva Do abraço Ao mundo inteiro Na força do Espírito Com a proteção De Maria Nossa Senhora Padroeira Da nossa diocese Nossa Senhora Do amor divino Aquela imagem Belíssima Nossa Senhora Que recebe O Espírito Santo Do Pai E O oferece Ao mundo Oferecendo Jesus Então é um momento Contagiante Um momento Muito bonito Um momento Que nós queremos Viver Com toda A nossa diocese E convido todos Jovens e adultos A não perder Este momento Porque é um momento De graça Extraordinária Para todos D. Felipe Gostaria de agradecer Essa oportunidade Que o Senhor me deu De modo particular De estar com o Senhor Mas também Agradecer Por todos Os nossos amigos Estão nos assistindo Por tanto esclarecimento Por tanta graça Que por meio do Senhor Nós estamos conhecendo Temos a oportunidade Hoje De crescer ainda Como o Senhor dizia Crescer ainda mais Na busca pela santidade Crescer ainda mais Na fidelidade a Cristo Na fidelidade a igreja Pelo sim Que o Senhor deu Então também gostaria Que o Senhor Desse agora Para nós A bênção Para que a gente Possa encerrar Esse programa Certo Sou eu que fico Muito feliz Eu sinto que Eu não poderia Fazer todo este trabalho Missionário Sem O testemunho Bonito Dos padres Dos leigos Dos religiosos E das religiosas São vocês Que me provocam Me estimulam E vocês Que me lançam A este trabalho Então é uma comunhão Profunda do bispo Por isso Rezem também Pelo bispo Que possa Continuar com vocês A fazer o seu serviço Livre Disponível Diante de Deus Para poder fazer Experiência profunda Do encontro com Jesus E este ardor missionário Que a igreja nos sugere Comunicar A beleza Deste Deste Amor de Deus Li Ontem Outro domingo Foi a festa De todos os santos Escolhida Vi meu servo Ungi Assim é Deus Que faz Comigo E cada um De vocês Você é escolhido Ungido E mandado Ao mundo Que o Senhor Possa dar A cada um De vocês A beleza A profundidade Do encontro Com Jesus Nosso Salvador Centro da nossa vida E o ardor missionário De anunciá-lo A todos O Senhor Esteja convosco Ele está no meio De nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Abençoe-vos Abençoe-vos